Falando em ferrugem, vai ter um show sábado agora, a Nina vai estar lá. Hoje eu vou sortear mais um convite pra esse showzaço Ferrugem e Pixote, promoção exclusiva da Metropolitana e é claro que a gente se vê lá. As meninas estarão presentes, né Cecília? Cecília gosta de um ferrugem, um Pixote? Gosto, gosto sim. A lua e eu, a Jéssica vai cantar. Não, ela não gosta. A lua e eu. Não, ela não importa. Mirelle, você é pagodeira, Mirelle. Você tem cara que gosta de um Pixotinho. Não é gostoso? Gostoso. E é um pagode romântico, Melody, pra gente ir com o nosso marido, não é mesmo? Então, um Valley Night, né? Um Valley Night, é verdade? O pagode voltou de vez agora o samba, né? Sempre esteve, mas agora... Não foi por conta do balo, não, né? Não, não foi, não foi. Mas agora ele voltou com força. Eu vi na minha juventude que tinha muito aqueles pagodes de domingo, né? E agora voltou e o pessoal tá enchendo os salões aí. Não, muito legal, muito gostoso, né? Muito gostoso. Gente, a gente tá falando aqui, fora do ar, vários tratamentos estéticos, né? Sim. E essa semana nós falamos muito da lipedema. Sim. Que é aquela gordura localizada. Sim. A gente viu o caso da Yasmin Brunet, no Big Brother Brasil. Magra, né? Magra, só que as duas pernas, você vê que elas ficam grossas. Eu não posso nem falar que a perna que tá gorda, porque na verdade não é... É gordura, de fato. É gordura. Não tem nem voltinha. A gente via que ficava uma coisa reta só, né? O tornozelo. O tornozelo muito grosso. Parece um inchaço, Cecília. Mas é. Na verdade, assim, o lipedema é o acúmulo de gordura dentro de uma célula, numa área mais específica. Tá. E isso causa dor no paciente, inclusive a Mirielin também tinha lipedema, foi corrigido na cirurgia. Você fez a lipo na coxa, Marielin? Eu fiz também, no joelho. Te incomodava? Muito. Doía. Porque a gente que faz musculação, o nosso sonho é ter uma coxa grossa, né? Sim. Mas o lipedema, no caso, não é só onde a gente quer. É o negócio de musculatura, de gordura. Eu, na verdade, eu tinha nas pernas e nos braços. É mesmo? Também, até no braço tem também. E aí, a lipo veio pra afinar e te ajudar. É. O lipedema, ele é como se fosse uma capa de gordura inflamada em cima da sua outra gordura. Aham. Só que essa capa de gordura, ela não sai. Só com a lipo. Ela só, com a alimentação, você consegue... Diminuir. Diminuir ela e diminui. Mas é sempre, naquele lugar que você tem lipedema, sempre vai ficar com aquele aspecto como se fosse... Celulite. Aham. Mesmo por mais que você treine muito, mas vai ficar sempre por cima ali. Entendi. A questão alimentar, ela é muito importante. Você ter um acompanhamento nutricional pra quem tem lipedema, porque a gente sabe que é uma inflamação. Exato. E aí, são várias restrições. Não pode leite, não pode trigo, não pode açúcar, por exemplo, né? São várias restrições e, assim, você dê uma escapadinha e ele inflama. Exato. E infla a pessoa, literalmente, ela fica muito inflada. E com muita dor. Esse que eu acho que não só o aspecto que não fica legal, ainda tem a dor que o paciente sente. Não é só o aspecto físico, você fica muito inchada. A debilidade mesmo. Mas você fica muito desanimada também, não consegue dormir direito. Eu imagino. É algo que parece que você tá... No dia que você come fora da sua alimentação, eu, por exemplo, não posso com glúten. No dia que eu como um pão fora do que eu tenho que comer, no outro dia parece que eu acordei e, nossa, que pressão. Você paga um preço caro, né? Muito cansada. Eu imagino. Com muita dor. É terrível. O pressa, ele opera? Opera. Opera, sim. Não é uma cirurgia... Não é qualquer cirurgião que faz essa cirurgia, né? Não, tem técnicas diferentes e aparelhos diferentes para utilizar. Que legal. Então, o ideal para o Lepedema é você fazer uma lipo-ultrassônica. A gente utiliza o Vaser hoje lá na clínica. Que esse ultrassom entra antes de realizar a retirada da gordura. Ele derrete a gordura sem agredir o tecido. Então, esse que é muito importante, porque daí ele vai causar menos inchaço, menos agressão para aquele tecido, deixar menos roxo, menos dolorido e você consegue tirar mais gordura com esse equipamento. Além disso, o paciente não sendo lesionado esses tecidos, ele volta com menos facilidade esse Lepedema. E aí, depois segue com o acompanhamento com o Marcos lá, que dá dicas, né? O acompanhamento nutricional é extremamente importante. Importante isso, porque é para sempre, né, Mirielle? E às vezes a pessoa não sabe que ela tem. Já teve casos de paciente nosso do Marcos lá na nutrição, que ela não sabia que tinha. Aí a gente descobriu, né, com o Présper que eu tinha. E nisso a gente começou a ter um olho, assim, mais clínico. E quando ele mudou a alimentação dessa paciente, para a gente testar, para ver se era Lepedema ou mesmo que ela tinha, ele emagreceu 10 quilos. Olha que legal, né? Não é gordura só que ela emagreceu, ela emagreceu muito mais inchaço, né, que fica do Lepedema. Muito legal. Então, precisa ter um acompanhamento nutricional. E a gente estava comentando também que a pessoa não precisa ser obesa para ter o Lepedema. O Lepedema é essa doença. Exato. Acerta pessoas magras. Exato. Só que ela acumula a gordura toda naquela área, como o da Yasmin, que é nas coxas e na panquinha. Por que que não acumula no bumbum, né, Jéssica? Ela colocou na gordura no bumbum. Ah, Kim Kardashian deve ter Lepedema no bumbum, gente. O bumbum dela é lindo, né? A pessoa, a paciente que faz o procedimento cirúrgico de Lepedema, no pós, ela tiver uma recaída, começar a comer alimentos inflamatórios, realmente ele pode retornar, né? Mas ele retorna mais fraco por conta de ter tirado, ter lipado aquela área? Ele volta... O nosso organismo, assim, aquela área que foi lipada, a célula de gordura, ela não vai produzir mais gordura, mas ele cria outras... Sim. Outras capas de gordura. O Lepedema, ele faz isso. Isso. Entendi. Infelizmente, né? Faz. É um cuidado constante. Sim. É um cuidado constante. Eu falo isso porque eu já fiz liposperação e eu percebo que quando eu tô numa época de festas, onde eu me permito comer mais, o local onde eu lipei é o que menos engorda. Engorda outras áreas. Então, por conta disso, eu fiquei nessa dúvida. Então, o Lepedema, ele reproduz novamente essas células de gordura. Reproduz, e normalmente no mesmo lugar, tá? Entendi. Na mesma área, porque é aquela área que tem Lepedema. Então, assim, por mais que retire ali, se você não tomar os cuidados, volta a ter novamente. A produzir no mesmo lugar. Mas, assim, volta mais fraco. E os cuidados do Lepedema não é só na questão alimentar. Não? Não, porque também a psicológica que aumenta ele. É verdade, a ansiedade. A ansiedade. Desenvadeia, né? É mesmo. Ainda tem essa, né, gente? Tanto que eu nem sabia que eu tinha. Quando eu emagreci... Homens podem ter Lepedema? Sim. Mas bem mais difícil. É bem mais difícil. Mas mulher... É, porque a mulher acumula mais gordura, né? Vamos reclamar no saco isso também? Porque o metabolismo nosso já é menos acelerado. Menos acelerado. A gente menstrua. A gente tem mais chances de ter Lepedema. Olha, ainda mais chances de Lepedema. É, desubulação hormonal durante a gente. Nossa, Miriam. Por isso que ela tem mais... Com quantos anos você descobriu o seu Lepedema? Eu suspeitava nessa época que eu passei. Você já tinha ouvido falar nisso, Lepedema? Não. Eu... Porque a gente acha que é o sobrepeso, que é a obesidade, né? Sim. Ou a genética mesmo. É. E perna grossa. É, verdade. Eu, nesses dois últimos anos, quando eu tive a crise depressiva, foi quando ele desenvolveu muito. Entendi. E daí, muito estresse. Eu tava terminando a faculdade. Aí, ele explodiu. Antes de eu conseguir emagrecer bastante peso, eu acabei emagrecendo. Eu já tinha Lepedema, mas eu não sabia. Só que eu consegui controlar, porque eu controlei muito a alimentação. Entendi. Tinha uma alimentação bem restrita. Então, meio que acabei tendo sorte e controlei Lepedema, consegui emagrecer. Porque quando você não controla esse Lepedema também, você não consegue emagrecer. Não consegue. Você pode se acabar de treinar. Eu fazia dieta, antes de eu saber que eu tinha Lepedema, eu fazia dieta, eu treinava, fazia cardio, não saía do peso do lugar. Entendi. Eu fiquei frustrando. Frustrante. Mas, é, pelo meu hormonal, tava bagunçado, ele tava desregulado. Você precisa regular ele na alimentação, pra tirar mesmo as células, é só com cirurgia. E aí, você foi casar logo com um nutricionista, pra cuidar de você, pra sempre, né? Ai, que legal. É a Cecília, casou com cirurgião plástico, gente. Cada um casa com quem merece. Eu casei com um professor de história, que é muito útil também. Sim, com certeza. Ele conta várias histórias pra eu dormir. Gente, vamos pro intervalo e daqui a pouco a gente volta pro nosso último bloco? Vamos falar da Lipolite, né, Cecília? Vamos. Eu posso fazer a Lipolite pra tratar a Lepedema ou não? É, na verdade, a Lipedema normalmente precisa ser uma Lipo em hospital, porque ela é uma Lipo maior. Entendi. Porque vai retirar uma quantidade de gordura maior. A Lipolite, ela é pra aquela gordurinha localizada menor. Aquela moça que morreu porque foi fazer Lipo no joelho, você lembra desse caso? Não foi só Lipo no joelho. Não foi? Ela fez uma Lipo total. Daí, ela faleceu, ela deu a complexação na parte que tava do joelho. Porque a Lepa era perfeita, né? Ela era perfeita. E eu pensei, será que era a Lipedema que ela tinha? Que é aquela gordurinha? E eu acho aquela gordura tão bonita. O meu joelho, ele é fino. Eu queria ter aquela gordurinha pra dar uma engrossadinha, parecer que eu treino pra caramba. É bonito, né, Cecília? É. Eu tô querendo ir lá no pré-sepo pra fazer um preenchimento de gordura no joelho, na verdade. Vou tirar um pouquinho do meu, né? Obrigada, amiga. Eu aceito, eu aceito. Vamos rapidinho pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Vamos, sim. O WhatsApp tá liberado se tiverem alguma pergunta pra fazer pra Cecília, ou até pra Mirielle. Ai, quero saber como é que foi a cirurgia da Mirielle, a recuperação, né, Mirielle? Você tem quantos anos? Tem problema? Jovem, né? Jovem, né? Recuperação é mais rápida pra quem é bem jovenzinha, não é? Sim, sim. Você tinha quantos anos quando você fez a primeira cirurgia com o Presper? Eu tinha 26, que eu fiz as mamas. Jovenzinha. Sim. Recuperação é tranquila, não é? Sim. E como eu já treino também bastante tempo... Nossa, é mais rápido ainda. Mais rápido. É mesmo? Nessa última foi uma cirurgia bem grande, e 28 dias eu já tava liberada pra treinar já. Nossa, que legal. E quando você se viu no espelho a primeira vez? Nossa, eu nem acreditei. Surreal. Eu imagino, é emocionante, né? Com o corpo todo desenhado. É, eu imagino. Você não trouxe nenhuma fotinha de biquíni pra gente ver? Trouxe também. Vamos, vamos estar na TV metropolitana, né, gente? Nossa, o antes e o depois dela é muito legal. A gente adora ver esses vídeos que vocês postam antes e depois. Eu fico tão chocada. Eu posto bastante. Eu amo, Cecília. É muito legal, né, Jéssica? É, eu adoro. A Jéssica vai trazer também o antes e o depois dela. É, mas melhor deixar. Sabia que a Jéssica já desfilava no carnaval? Olha, gente. Amiga, autoestima boa. Eu falo pra Jéssica. Jéssica, eu sou sua fã, autoestima boa. Avenida do Povo, biquíni. Biquíni, não, Avenida do Povo, não. Menina, eu tinha 16 anos. Amiga, autoestima. Tava tudo no lugar, né? Tudo ótimo, tudo lindo. Tudo lindo. Agora, quando eu pego de shortinho. Não, não, você pode. Na verdade, qualquer um de nós podemos, né? É, é sobre autoestima, né, Jéssica? Sim, sim, sim. Partiu? Eu tava jovem, né? Hoje em dia eu já não me permito mais. Mas você é jovem, amiga? Não, você é uma velha, assim. Não, eu vou ligar pra escola lá de carnaval pra gente agendar aqui. Vamos. Só aqui pra dar, exato, já dá um carro de destaque. Exato. Já dá um carro, poxa vida. E, ó, vocês estão falando aí, só jovem, nada. Todo mundo. A gente opera pessoas, assim, a gente... De todas as idades. Até 70. Não pode ter etarismo, né? Não tem, não tem idade. Se você quer se cuidar, não tem idade. É isso. Depois a gente volta. Bom dia! Paulo Conto do Café convida. Festa do Arroz de Tremembé. Tremembé, de 16 a 19 de maio. Paulo Conto do Café convida. Festa do Arroz de Tremembé, de 16 a 19 de maio, na Praça da Estação. Venha com a família prestigiar a cultura tremembéense e apreciar as delícias na tenda Conto Coffee. Festa do Arroz de Tremembé, de 16 a 19 de maio, na Praça da Estação. Venha com a família prestigiar a cultura tremembéense e apreciar as delícias na tenda Conto Coffee. Graduação à distância é na Unital EAD. Cursos com até 40% de desconto nas mensalidades. Unital EAD. Diploma igual a do presencial. Metropolitana! Gente, de volta! Blitz Metropolitana! Marcos Reis trazendo uma super dica pra gente. Fala aí, Marquito! Fala bonita! Bom dia, bom dia, mina! Bom dia, amigo! Tudo bem? Tudo bem com você? Como é que você está, minha amiga? Tudo sim, graças a Deus. E você? Eu estou bem também, graças a Deus. Onina, hoje nós estamos aqui no centro, na Rua Doutor Jorge Winter, número 39, sabe aonde? Aqui na Becker Calçados. É isso mesmo. Dia das Noites está chegando e você vai aproveitar muitas ofertas hoje aqui. Já escolhiu o presente pra saber? Ainda não! Então vem aqui na Becker que eu tenho certeza que você vai encontrar diversas opções aí pra você. Tá bom? Desde acessórios, como também de calçados aqui, que olha, é um produto de qualidade, tá? O gerente Wagner já está aqui comigo, Onina, e vai trazer alguns aperitivos. E o que você vai... Que legal! Oi, Wagner! Eu estou aqui na Becker, tá bom? Wagner, bom dia pra você. Bom dia, bom dia. É verdade. Presente pras mães é aqui na Becker. Estamos com muita novidade, muito produto bacana, chegou muita novidade na loja e a gente está aqui pra receber o nosso cliente da melhor maneira. Exatamente. E olha só que legal, Onina, aqui na Becker, viu gente? Vocês que não tem o cartão da loja ainda, é só você trazer os seus documentos pessoais, tá? O CPF você já consegue aqui fazer o seu cartão. Passa pela análise de crédito rapidinho, sai na hora e você já pode comprar. E na sua primeira compra você já ganha 10% de desconto, gente. Olha que beleza. E você pode parcelar em até 8 vezes fixas aí no cartão, beleza? Então vem pra cá. Nós estamos aqui na rua Doutor Jorge Winter, número 39. Tem algumas novidades, tem calçados novos, tem bolsas aí pra você que está com preço sensacional, tá? Um preço lindo. E essas bolsas aqui estão lindas mesmo, hein, Wagner? É verdade. Tem bastante opção, chegaram bastante modelos, tem preta, tem marrom, tem rosa, tem bege, tem azul marinho, tem uma infinidade de cor aí pro cliente escolher. Maravilha, gente. Vem pra cá então. Tem um WhatsApp também que você pode mandar sua mensagem, tirar aí as suas dúvidas. É o 12991929755. Vou repetir, tá? 12991929755. Bonita, faz o seguinte. Daqui a pouco a gente volta com a Blitz Metropolitana, hein? Até já. Blitz Metropolitana. Medicina Unital. Entre as 10 melhores do Estado. Cursos com nota máxima no Enad. Proposta pedagógica, prática e envolvente. Unital EAD. Impulsionando o seu futuro. Inscreva-se. Unital.br. barra EAD. Feira livre no Mercatal. Toda sexta das 15 às 20 horas. E sábado das 6 às 12 horas. Tudo fresquinho, direto do produtor. Com preço justo e qualidade. Estacionamento gratuito. Mercatal. E você tá procurando qualidade, o melhor queijo do Brasil. É César Queijos, viu? Tem mussarela, rancho de Minas, Mangueiras e Elite do Vale. César Queijos tem os melhores pra você. Tem bacon, requeijão e calabresa também. Com a melhor qualidade pra oferecer. Oh, vontade de comer um queijinho. Vem pra cá, faça o seu pedido. César Queijos, o maior distribuidor de queijo do Vale do Paraíba. Há 16 anos, levando as melhores mussarelas e frios em geral. Com qualidade e preço bom ao seu comércio. Ligue 129-9657-0907 e faça o seu pedido. César Queijos. Confirmado. Samba Taubaté 2024. Depois do sucesso de 2023. Com menos é mais e turma do pagode. Neste ano, Samba Taubaté traz pra você. Ferrugem. Sem o seu carinho, eu não sou ninguém. Você me faz também. E Pichote. Se essa boca não beijas também. Se esse abraço não fosse tão massa. E a prata da casa. Pagode dos gigantes. E o que é em acata? É isso aí. Dia 11 de maio. Samba Taubaté 2024. Com Ferrugem e Grupo Pichote. Na Associação de Taubaté. Tudo ou nada. Ingressos à venda pelo site. ingressos10.com.br. E na bilheteria da Associação de Taubaté. 11 de maio. Samba Taubaté. Com Ferrugem e Pichote. É.